Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos rezar hoje? Pedir as bênçãos do céu sobre as nossas vidas? Reze com o Padre Alessandro para que a proteção de Deus recaia sobre a sua vida. A queda é humana, mas o levantar é divino. Quantos de nós não reconhecemos o que Jesus Cristo tem feito em nossa vida? A própria vida. Estamos vivos aqui com saúde, com família e amigos, porque Deus nos ama. Nos ama muito, apesar dos nossos pecados, das nossas fraquezas, dos nossos pesares. Deus nos ama, e nos ama muito. O filho mais perverso, Deus o ama como um pai bondoso e uma terna mãe. Deus é amor. Lembre-se, as construções mais sólidas se abalam. Eu não posso me esquecer de que um dia, conversando com um arquiteto amigo, e vendo a imensa beleza da obra do homem, que eram as torres gêmeas, nos Estados Unidos, perguntei, isso é seguro? Ele respondeu, Padre, esta construção foi feita com o material mais seguro do mundo. Tudo de mais moderno está nesta obra. Nada abalará. É, nada abalará. Nada de concreto. Mas o que está no coração do homem, que é um terreno que ninguém pisa, abala toda uma humanidade. Não sei em qual degrau da vida você se encontra. Talvez muitos considerem estarem ainda no primeiro degrau, outros no segundo ou no terceiro. Talvez haja alguém que esteja no último degrau, pensando agora somente em sombra e água fresca. Segundo o ditado popular, quanto mais alto você estiver, pior será o seu tombo. E assim acontece na vida e na vida de cada um de nós. Assim é que acontece sem Jesus Cristo. Por mais alto que você esteja, que eu esteja, um dia eu vou cair. O homem que está longe de Jesus Cristo é um homem depressivo, um homem angustiado, uma mulher triste, uma mulher angustiada, um homem preocupado, revoltado, uma mulher preocupada, revoltada. Tenha Jesus Cristo. Tenha o grande exemplo. Quando ele saiu para o Calvário, ele caiu três vezes. E levantou-se. E foi até o fim. Ele não desanimou. Ele venceu a morte, o ódio, a indiferença, as acusações, a rejeição, o desamor, o ressentimento. Ele venceu tudo. Ele venceu o mundo. Se você deseja a bênção da saúde, peça a intercessão de Nossa Senhora agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, dignai-vos abençoar este teu filho e esta tua filha agora. Dê a graça da prosperidade na vida de cada um, livrando e os protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amigos, um forte abraço do Padre Alessandro Campos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.